Eita glória a Deus! É hoje que o fogo vai descer deste lugar! Tem um anjo que peleja nessa terra, ele é varão de guerra, ele é pelejador Ele vem com a tesoura e corta o laço, desconhece o fracasso, ele é mais que vencedor E passa pra lá, e passa pra cá, o anjo de Deus acabou de chegar E passa pra lá, e passa pra cá, o anjo de Deus acabou de chegar Ô cidade, olha o anjo aí, ô cidade, olha o anjo aí Ô cidade, segura esse anjo, agarra esse anjo, não deixa subir Adolescente, olha o anjo aí Criança, olha o anjo aí Adolescente, segura esse anjo Agarra esse anjo, não deixa subir Irmãs, olha o anjo aí Irmãs, segura esse anjo Agarra esse anjo, não deixa subir E passa pra lá, e passa pra cá O anjo de Deus acabou de chegar E passa pra lá, e passa pra cá O anjo de Deus acabou de chegar E passa pra lá, e passa pra cá O anjo de Deus acabou de chegar E passa pra lá, e passa pra cá O anjo de Deus acabou de chegar Tem um anjo, tem um anjo, tem um anjo Que peleja nessa terra Ele é varão de guerra Ele é pelejador Ele vem com a tesoura e corta o laço Desconhece o fracasso Ele é mais que vencedor E passa pra lá, e passa pra cá O anjo de Deus acabou de chegar E passa pra lá, e passa pra cá O anjo de Deus acabou de chegar Varões, segura esse anjo Agarra esse anjo, não deixa subir Ministério, segura esse anjo Agarra esse anjo, não deixa subir E passa pra lá, e passa pra lá, e passa pra cá E passa pra lá, e passa pra cá O anjo de Deus acabou de chegar E passa pra lá, e passa pra cá O anjo de Deus acabou de chegar O anjo de Deus acabou de chegar E passa pra lá, e passa pra cá E passa pra cá